Preparado o Luizinho, autorizado, partiu, bateu na barreira, vai sobrando A bola foi batida pelo Bevando, passou na frente do gol Vem embora o time do Atlético no contra-ataque, velocidade Sobrou pro Ramon, entrou na área O árbitro acompanhou e marcou o pênalti Foi deslocado ali o Ramon, o árbitro Paulo César Oliveira acompanhava, marcou o pênalti para o Atlético Guilherme contra Mauro, partiu Guilherme, pé direito, Mauro! Fez a defesa o goleiro do Santa Um pênalti mal batido pelo Guilherme E o Mauro caiu no canto certo pra fazer a defesa E o Atlético vai chegando na entrada da área, vai sobrando, girou, Marques bateu, passou à esquerda do gol De Jair no meio pro Ramon, ele é perigoso, abriu bem pro Marques Pé direito, bateu na trave! A bola explodiu no travessão do Mauro Levando o toque de cabeça pro Joãozinho No travessão também! Lindo chute do Joãozinho na entrada da área Recuperou o Santa, posse de bola Pro Evando, virou pro Joãozinho Sobrou pra ele, bateu, dividiu o Joãozinho, insistiu Bateu o Luizinho pra fora No meio pro Joãozinho, que bola, bateu o Veloso! Ronildo Buscando espaço pro cruzamento, olhou pra área Ceará na marcação, cruzamento, a chance, perdeu! Era o Marques posicionado na segunda trave Vem o Alexandre Largou pro Guilherme, bateu, passou por cima do gol! Outro chute violento, fica-se lamentando ali o Guilherme Segundo tempo aqui no Arruda É o Guarnieri Linha de fundo, cruzamento, a cabeçada na trave! Ramon na cobrança da falta, sete minutos e meio, segundo tempo Levantou na área, desviou lá em cima O Ramon agora preferiu o toque pro Ronildo Daí o cruzamento, o toque de cabeça Gol do Atlético A bola chegou pro Ronildo, que fez o cruzamento pra cabeçada do Marques Aí a bomba Gol do Santa Cruz, Donizete Fez o gol do empate do Santa Aqui no Arruda Ramon No peito, tocou O Marques fez o cruzamento A bola passou ali na marca do pênalti A bomba, Mauro! Cobrança rápida pra Marques, aqui pela esquerda Bateu, defendeu, Mauro! Aqui o Santa chega, a bomba pra defesa do Veloso Joãozinho, entrou, dividiu a finta Ainda o Joãozinho Abriu a virada pro gol Passou muito perto Passou muito perto